Oi, eu sou o Loneplayer e sejam bem-vindos a minha série Hardcore aqui no Minecraft. Oi meus lindos, começando aqui de novo mais um vídeo com vocês. Olha só que maravilha, tô construindo aqui, aqui não né, na verdade tô destruindo aqui pra pegar tudo isso aqui galera, um monte de tronco de árvore, gente, do céu. E pelo que eu vi, a gente vai precisar de tudo isso aqui e talvez eu vou ter que vir aqui quebrar mais galera. Porque precisa de muito baú. Ó, pra você ter uma noção, olha o tanto que usa. Pra quem não sabe, meu projeto agora é o mega armazém ali né, vários megas armazéns. Então, vai precisar de muita madeira ó, deu pra fazer aqui um pouco. Olha só, meu, não é muita coisa gente. Por incrível que pareça ó, vamos ver aqui. Se eu fazer um monibaú, quanto que vai dar aqui ó, com todas essas madeiras aqui ó, zerado de madeira gente. Ó, vamos fazer aqui, jogar no chão mesmo. Beleza, acho que aqui já dá pra ter uma noção ó, olha só, só isso mesmo. Nossa, aqui, e dá pra fazer assim? Não. Pera aí, opa. Vamos fazer aqui mais baú gente. Nossa, já foi um monte, tá acabando meus baú também, porque eu tô usando tudo lá e eu vou mostrar como é que tá gente. O negócio tá da hora galera. Tá muito bom. Ó, eu vou fazer aqui um pouco. Vai dar pra fazer aqui? Vai, 16, aqui, mais um pouquinho, fazer mais 16, vamos ver se dá pra fazer, não dá. Beleza, ó, aqui, olha o tanto de baú que tem galera. Vamos ver se vai lotar, não vai nada. Nossa. Aqui, ó, agora vai dar pra fazer de 32 em 32. Ufa. Agora tem espaço no inventário também, que eu tô também dando uma decorada lá. Tá bem da hora. Ficando muito bonitinho. Muito bonito. Ó, maravilha. Aqui. Nossa, é craft galera. Olha. Já vai deixando o like, ó. Aqui, o tanto que deu pra fazer. Vamos ver se dá pra completar aqui. Tem mais essa. E, já era. 32 aqui. Deu um pack 3. Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis pack 3. Com mais alguns que eu já usei lá, tudo. Então, nossa, voltar pra cá. Fazer, farmar mais galera. Mais madeira. Meu, é muito baú. E, eu vou mostrar pra vocês agora como é que tá ficando, meus queridos. Que tá muito bonito. E, nossa, tá um pouquinho longe de acabar isso aí. Então, preciso já trazer alguns vídeos sobre esse projeto. Olha só como é que é aqui a entrada. Eu vou arrumar tudo aqui depois dessa montanha. E a sorte que eu tive é que a montanha aqui, ela é bem suave de arrumar ela aqui por cima. Que daí também, como cai neve aqui, vai tampar bem. Vai ficar da hora. E olha só, que bacana. Vamos entrar aqui pela porta. Deu até spoiler já. Mas, olha só. Meu, que bacana. Eita. Vamos vir aqui que eu vou jogar tudo esses, alguns baú aqui pra dentro já. Ó, aqui é a porta. Não acabei ainda tudo. Mas, olha só que bonitinho, galera. Como eu vi no vídeo do canal que vai precisar de uns cobre. Então, eu já tô fazendo aqui, ó. Que eu vou precisar fazer isso aqui, ó. Esses blocos. Oxi, como é que foi os blocos? Claro. Olha só. É nove. Eu achando que era mesmo. Eu vou precisar desses blocos aqui. Eu acho que é esse mesmo. Ó, vamos ver aqui. Os bloquinhos. E cobrem. E assim. Beleza. Eu acho. Que dá pra fazer escada com eles. É, quer ver? Se eu não me engano. Assim. Eu sei que dá pra fazer escada pelo vídeo que eu vi. Se não, eu tô enganado. Caraca. Vamos ver aqui se é com barra. Mas aqui eu acho que mostra tudo, né. Como é que faz as coisas. Vamos ver. Cobre aqui. Vou mostrar tudo. Eu acho que não tem escada não de cobre. É, eu acho que eu tô viajando. Eu acho que vai precisar dos blocos mesmo. Olha só. Vamos pegar aqui o XPzinho. Sempre é bom. E fazer aqui mais bloco, galera. Olha só. Doze aqui. E os... Onde que eu consegui os minérios de cobre? Cara. Por enquanto acho que foi daqui de baixo. Que eu já peguei aqui onde tava mais perto. E tem aqui, ó. Bastante ainda. Eu acho que... Deixa eu ver. Tem aqui o minério de cobre pra gente minerar ainda. E fazer mais. Vamos deixar aqui. Encher tudo. E é isso aí. Meus queridos. Digam aí o que vocês estão achando aí, ó. Da nossa sala de armazenamento aqui. Nossa storage house. Deixa eu dormir também. E é isso aí, galera. Daqui a pouco tem mais vídeo. Então se inscreve pra não perder nada. E ativa o sininho. Valeu. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando do nosso sorteio dia 31 de 5 de 2024. Esse mês aqui. Neste mês de maio. Um sorteio de um Playstation 5 totalmente de graça pra vocês. Muito simples participar. Basta comentar aí embaixo. PS5 que eu quero. E se inscrever. Que você já tá participando. E por se inscrever você já tem uma chance. E comentando você já tem outra. Se você compartilhar muito esse vídeo. Suas chances aumentam também. Valeu, galera.